Olá, fãs de esporte! De volta para o segundo tempo do programa Giro Esportivo. Hoje não contamos com a presença física do Éder Barbosa, mas ele está conosco em todos os momentos e todos os comentários aqui. E outro detalhe, você já se inscreveu no nosso canal? É fácil, Giro Esportivo Capixaba. Ative seu sininho e receba em casa tudo sobre o esporte amador e profissional do Espírito Santo. Afinal de contas, somos o único programa na TV aberta e eu me sinto honrado em dirigir esse programa ao lado do Éder, ao lado do Elton, ao lado da Lu, ao lado do João Lucas, ao lado do Marcelo Laporte. Isso aqui é família fã de esportes! Vamos agora à Carte. A CEPAC realiza festa bacana. Confira! Olha, o ano foi um ano muito importante. A gente vem crescendo, melhorando a praça, introduzindo várias competições, melhorando a qualidade, disputando os nossos pilotos, disputando competições lá fora. O aumento das nossas categorias, a categoria de base está se fortificando. Então o pessoal da Cadete está indo para a F4 Júnior. Então a gente sente e consegue visualizar isso, uma renovação do esporte. E o único ponto que a gente tem que enaltecer é que esse ano nós conseguimos viabilizar o retorno do kart indoor, que é a mola propulsora da formação de novos pilotos, esses mais velhos. Nós já temos a base vindo, não crescendo, mas o kart indoor vai nos dar essa condição de ter novos pilotos, aqueles pilotos já adultos e que querem praticar o esporte. O esporte vai de 6 anos a 80 anos. Exemplo do Sr. Guilherme de Almeida, nosso fundador, que aos 81 anos ainda compete. Então é isso que a gente espera. E no ano que vem vamos comemorar os 30 anos de fundação da CEPAC, que é uma das entidades esportivas mais longevas do Estado do Espírito Santo, que ao longo desses 30 anos sempre realizou o campeonato capixaba de kart. Então isso a gente tem que enaltecer, tem que dar o brilho necessário, o reconhecimento a esses esportistas, a esses kartistas. Então a gente vem nessa reestruturação contínua da atividade do esporte. Parabéns e sucesso e contem conosco. Nós é que agradecemos a sempre presença do Laporte, da equipe, da TV Capixaba, e isso é sempre muito desonra com a reportagem, com trazer o esporte para o conhecimento da população como um todo. Muito obrigado a vocês. Sinceramente é uma montanha russa de emoções. A gente começou o ano no pódio, mas não com vitórias no começo da temporada. Foi um trabalho que a gente foi realizando ao longo da temporada para vir buscar esse título. E tanto que na corrida final a gente chegou no Cartódromo estando em terceiro. Então para nós foi uma enorme e grande surpresa. Orgulho para o papai? Sim. Orgulho para nós, na família. E como o Juan falou, para nós não foi uma enorme surpresa, nós os pais. Foi um milagre de Deus. E o dia da corrida a gente conversou com o Juan. O filho, o que você precisa para ser campeão? Ele falou, pai, um milagre. E o milagre se deu. Agora vamos apresentar você, né? Você não é brasileiro. Não, eu sou da Colômbia. Eu cheguei aqui no Brasil há 25 anos. E aí meu filho começou a andar de cara uns 15 anos atrás. E bom, foi isso. E você também, é lógico que não é brasileiro, não é isso? Eu sou colombiano, nascido na cidade de Monteria. Fico um pouquinho mais ao norte da Colômbia. Cheguei aqui com um ano e três meses, por aí. E aí uma das minhas primeiras paixões foi o automobilismo. Você tem medo ou receio dele lá na pista ou não tem nada a ver isso? Tenho, tenho porque ele é um piloto muito decidido, que resolve rápido. Aprendeu a andar e não tem como não sentir medo nessas curvas, nessas voltas rápidas. Ele entrando, acelerando, saindo. A gente fica fora, né? Fora do si, né? Estou confiando em Deus. Que eu saiba, eu sou o primeiro da minha família que gosta realmente de automobilismo. Mas sim, eu tenho o nome do Juan Manuel Fangio. Parabéns e viva o esporte. Viva o esporte. Parabéns e viva o esporte. Obrigado, obrigado. E tomara que continue sedando esta longa história de triunfos aqui no Cartódromo Internacional da Serra e do Cartismo Capixaba. Fã de esportes, agora chegou o momento de falarmos da maior competição do estado, a Copa CESPORTE. E o Éder Barbosa traz todas as informações dessa grande final, no masculino e no feminino. Diga aí, Éder. É isso, Márcio Laporte. Hora e a vez de falar da Copa CESPORTE 2023. Sabadão de quatro jogos no Kleber Andrade. É isso mesmo. Já está rolando agora a decisão do terceiro lugar, categoria feminino no Kleber Andrade. O jogo começou às nove horas da manhã. Decisão do terceiro lugar, Vila Valério e Conceição do Castelo. Às onze da manhã, tem a decisão terceiro lugar no masculino, Linhares e Anchieta. Logo mais à tarde, você acompanha esses dois jogos na tela do Giro Esportivo Capixaba no YouTube. Às três da tarde, Linhares e Ibatiba, decisão no feminino. Um grande jogo, você acompanha ao vivo com a equipe do Giro Esportivo Capixaba no YouTube. Decisão, às dezessete horas, no masculino. Decisão, vale prêmio. Vale troféu de primeiro lugar, um grande jogo. Barra de São Francisco e Muqui, às dezessete horas ou cinco da tarde. Esse jogo você também acompanha ao vivo na tela do Giro Esportivo Capixaba no YouTube. Um grande jogo, Barra de São Francisco e Muqui. Pra você, Copa C-Sport 2023 é decisão no Kleber Andrade. Fã de esportes, nesse exato momento, 9h30, 9h45, 9h50, está rolando a bola para a grande final do campeonato Vixbet da Copa Vaz e Espírito Santo. E neste domingão, a equipe do Giro Esportivo marca presença em São Roque do Canaã. Grande final da Supercopa Vaz e AES Vixbet. Grande jogo, domingão, 10h da manhã, no estádio Ildefonso Holden, São Roque do Canaã. ABC Veteranos contra a equipe do Buenos Aires. Um grande jogo que você vai acompanhar ao vivo, domingão, 10h da manhã, na tela do Giro Esportivo Capixaba no YouTube. Estaremos juntos, estarei contando a história desse grande jogo com os comentários de Márcio Laporte e as imagens de Lu Laporte. Vai começar já o domingão com muito futebol, 10h da manhã, na belíssima cidade de São Roque do Canaã. Um baita jogo nesse domingão, a final da Supercopa Vaz e AES Vixbet, ABC e Buenos Aires. E agora chegou a hora de falarmos do governo de estado que entrega mais um campo bom de bola. Diga aí, Eder. O governo do estado do Espírito Santo entrega novo campo bom de bola à população de Cariacica. O secretário de esportes, José Carlos Nunes, realizou mais uma entrega de campo bom de bola, desta vez, para os moradores do bairro Vila Progresso. Parabéns aí ao governo do estado, através do Nunes, equipe e o governador Renato Casagrande. E tem mais revitalização de bom de bola. E o Eder traz também essa informação na tela. Revitalização de campo bom de bola. É o governo do estado do Espírito Santo trabalhando por meio da Sesporte, entregando mais um campo bom de bola totalmente revitalizado para a população do bairro São Marcos, em Aracruz. O espaço foi inaugurado com a presença do secretário José Carlos Nunes e de toda a autoridade do município de Aracruz. É mais um trabalho da Sesporte, parceria com o governo do estado do Espírito Santo. É isso aí, fãs de esportes. Com essa última informação de revitalização do campo bom de bola, vamos chegando ao final de mais uma edição do programa Giro Esportivo. E para você que não assistiu e quer rever, é simples, basta entrar em nossas redes sociais. E você, já se inscreveu em nosso canal? No programa de hoje você conferiu tudo sobre a Copa Sesporte, a final da Copa Metropolitana, a CEPAC realiza grande festa, Vila Valério e, é lógico, Jaguaré também fizeram parte desse grande contexto. Vou ficando por aqui, agradecendo o carinho de todos, a audiência, Viva o Esporte e um bom dia!